A torcida vascaína comemora a classificação antecipada, mas para ser líder do grupo, precisa vencer mais um desafio. Desta vez, o Vasco terá pela frente o Nacional em um jogão que promete fortes emoções no Uruguai. E toda essa disputa você assiste com exclusividade no Fox Sports. Hoje, ao vivo, 10 para as 10 da noite, Fox Sports. Torcemos juntos. Tchau, tchau.